Desde 2017, a Escola Estadual Brasil em Limeira oferece ensino em tempo integral para alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E a partir de 2021, o programa de tempo integral passará a atender alunos do ensino fundamental, que vai do quinto ao nono ano. A novidade vem junto com a retomada do ensino fundamental na escola, que em 2016 passou a ter apenas o ensino médio. O diretor da escola fala sobre os benefícios do ensino em tempo integral. A escola consegue enxergar o educando como um todo. Eu tenho todas as informações da aprendizagem do aluno desde o sexto ano, então ela não é fragmentada. A gente consegue fazer todo o desenvolvimento das habilidades. E quando necessário, a recuperação, usando os mesmos métodos, tendo o mesmo grupo de professor conhecendo o aluno desde o sexto aninho. Então tudo isso facilita demais. Sem contar, que é importante também, a identificação que o aluno tem com a escola. Segundo a coordenadora do programa de tempo integral no estado de São Paulo, a adesão por parte das escolas tem sido cada vez maior. E isso se deve aos resultados obtidos pelas instituições que adotaram a modalidade e ao método de ensino utilizado nela. Os resultados da escola de ensino integral na aprendizagem dos alunos são muito importantes. Só para ilustrar, hoje as 33 primeiras escolas de ensino médio do estado no IDEB, que é um índice que mede a aprendizagem dos alunos, são do programa de ensino integral. Isso também tem a ver com todas as novidades que a escola traz para a rotina do aluno. O diretor da Escola Brasil destaca a escolha do professor-tutor como um dos principais diferenciais da modalidade de ensino. Esse professor vai cuidar da vida acadêmica do aluno ao longo de todos os anos que o aluno ficar com ele. Então esse professor orienta sobre o projeto de vida do aluno, traz leituras sobre o que ele sonha, para ele poder ver se é aquilo realmente que ele quer. Esse aluno está faltando, o tutor vai atrás dele, vai atrás da família. Esse aluno não está legal, de repente algum professor apontou que esse aluno não estava legal na aula. O professor-tutor procura o aluno para fazer uma conversa, verificar como que ele está. Então esse é um diferencial também do programa. Ele ressalta também as disciplinas voltadas para o projeto de vida dos alunos. Então nós temos disciplinas como orientação de estudos, tecnologia, projeto de vida. 3 que eu estou citando, as oficinas que são realizadas é algo fantástico no programa, porque por exemplo, eu tenho oficina de robótica, que os alunos gostam demais. Eu tenho oficina de direito, que é para os alunos que de repente tem um desejo de ser um advogado, uma oficina de veterinária. Então são oficinas que mudam a cada semestre, são semestrais, mas são oficinas voltadas ao projeto de vida do aluno. Carlos afirma que tem grandes expectativas para o ano que vem e reforça que a escola está preparada para um novo momento. A escola está se estruturando ainda mais e agora a gente vai conseguir dar mais um passo. 100% da escola vai passar por reparo de pintura agora em janeiro, então a escola vai estar zerada, 100%, pronta. Reforma de banheiros, refeitório vai acontecer agora em janeiro. Uma coisa legal, a escola vai ter Wi-Fi para todos os alunos, então pedagogicamente falando, isso é um avanço. Sem contar, a gente já ampliou para seis, sete salas as nossas salas multimídias. Então salas digitais, com data show, computador, para que as crianças possam também ter aulas mais interativas. O período de matrícula vai de 5 a 12 de janeiro, mas os pais interessados já podem procurar a escola para deixar o nome em uma lista de espera. Para mais informações, podem entrar em contato pelo telefone 995-874723 por meio de ligação ou WhatsApp.